E o espaço, caralho, que dá espaço pra muita gente não achar que tá lento. Vou pegar aqui, eu 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 vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Tchau! 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 Tchau!